Um metro de distância, medimos com o pau. Isso aí. Matheus, quando é que você virou engraçado? Você era engraçado? Você era um moleque engraçado? Eu não era engraçado, eu não me considero engraçado. Nem hoje? Nem hoje, eu me considero um cara que não gosta de trabalhar. Eu diria que seria uma boa solução. Foi mesmo, porque tipo assim, quando eu era moleque, eu comecei com 14 anos. Vendo o vídeo de vocês, começaram a fazer, eu via bastante vídeo do Terce Insana. Eu sou tão velho assim, que eu te inspirei no começo da tua carreira? Sim, quando eu tinha 14 anos, você estava lançando aquele vídeo do Durmam Bem. É, sim. Esse aí. Caralho, velho. Dessa época. Quantos anos você tem? Eu tenho 36. Ah, você é novinho pra caralho. Sim, então você pega quantos anos você tem de carreira. Você tem uns 27, 25 anos de carreira. De carreira? É. Tem sim, senhor. Se eu tenho 22 que eu te acompanho, pô. Eu comecei com 14, 15 anos. Eu estou com 36. Ah, tu antes fazia, quando tu lançou com 14, 15 anos, eu não tinha vídeo na internet. Tinha, pô. Lógico que tinha. Meu vídeo na internet é de 2004. Quantos anos que faz daqui pra cá? Puxa pra cá. Quantos anos que ele tem de 2004 pra cá, Matheus? No mínimo, são 2020, 16 anos. 17. 17 anos de carreira. 17 anos. É verdade. Ah, sou velho, cara. É, então. Você pega, 22 anos atrás, era eu, um bostinho, trabalhando num açougue. Eu era açougueiro, trabalhava açougueiro, entregar compra e tal. Tá. E aí, em Itubi, uma cidade anterior de São Paulo. Cidade de 8 mil habitantes. E eu odiava fazer aquilo, né? Acordar às 7 da manhã, sair às 8 da noite. Minha folga era de segunda. Quem que tem folga em segunda pra fazer o quê de segunda? Era bom que domingo só trabalhava até meio dia. Então, eu conseguia ficar bêbado até de madrugada, de domingo pra segunda. E virar segunda, beber mais um pouco. Mais um pouco. E segunda era meu domingo à noite, assim, que eu ia trabalhar na terça. Mas não gostava muito, não. Nunca gostei muito de trabalhar. E aí, chegou na cidade, uma época, um teatro lá, um grupo de teatro. Teatro livre de expressão. E eu fui querer fazer teatro. Porque eu falei, pô, teatro, eu vejo os caras fazendo teatro, não trabalha muito, né? Tá falando sério que a tua motivação era realmente essa? Não trabalhar. Que da hora. A minha motivação não era trabalhar. Pô, tira, vamos ser sinceros, vai. A gente viaja. Tudo bem que, tipo assim, é ruim o sono. Às vezes comem em lugar ruim, às vezes comem em lugar bom. Mas, pô, a gente viaja pra caramba. A gente ganha bem pelo que a gente faz. Sim. As pessoas aplaudem o que a gente tá fazendo. E te digo mais. Tem gente que tem artista que os caras acham que eu trabalho. Porque tem gente que vem falar comigo e fala assim, Rafinha, é o seguinte, tô com uma ideia. Sei que você é um cara muito ocupado. Eles não fazem ideia do que é a minha vida. Só que eu faço questão de manter esse papo de que eu sou ocupado. Exatamente. Pra os caras acharem que eu sou importante. Estou com vários projetos. Não, projeto. Aquela fotinha no Instagram, coisa boa, vem aí. Coisa boa, vem aí. Sempre tem que ter. Muito projeto pro cara não achar que eu sou inútil. Exatamente. Mas só eu sei que eu durmo até as três da tarde. Você acha que alguém precisa saber que hoje, por exemplo, eu acordei... E minha filha tá com dois anos e meio. Ela é igual a mim. Ela dorme até uma da tarde? Até dez e meia nós dormimos hoje. Até dez e meia da manhã. Pô, fomos dormir às duas. Eu durmo até uma e meia da tarde. Ah, mas você dorme tardão também? Durmo tarde. Cinco e meia da manhã. Então. Quando meu filho tá aqui, não. Aí eu acordo de manhã, faço café da manhã, tô disponível. Eu sou um bom pai. É, e é bom. É. Tem que valer a pena, né? E mesmo se eu não fizesse isso, eu ia estar mentindo agora. Mas quando seu filho tá? Eu fui dez. Ah, já dá pra pedir um iFood de manhã. Já, já dá. Mas eu... Mas eu... Você quer falar? Você não quer ser o pai do brinquedo, né? Não quero. Você quer ser o pai presente, não o do presente. E pior é que eu sou. Você é um pai presente também? Eu sou, cara. Eu sou. Até porque não tem mais nada pra fazer. Não. E eu falo pros outros, tô fazendo um monte de coisa. Tá. E aí eu peguei isso aí, toda essa vontade de não trabalhar que eu tinha. E chegou o teatro na cidade, eu falei, vou fazer teatro, aí é diretor do teatro. Isso que eu vou falar é sério. Tanta vez que eu falo, o pessoal acha que é piada, não é pessoal. A profeta do teatro falou que eu não tinha perfil pra fazer teatro. Porque eu era feio. Eu não tinha perfil mesmo, assim. Tipo, ah, você não pode pegar papéis. Não discordo dela. E aí eu migrei pro humor. Eu falei assim, ah, vou fazer um show de humor. Por ser feio. Por ser feio. Então se você fosse bonito, talvez hoje você seria um cara muito mal sucedido. E tá na merda. Fazendo aí um extra numa novela da sede. Pra você ter uma noção. Vou até falar o nome dele. O Dimas. O Dimas, que era o cara que fazia os papéis principais. Da cidade. Da cidade. O pá, o bonitão, o galã, não sei o quê. Acabou de ganhar pra vereador. Na mesma cidadezinha. Na mesma cidadezinha. Nunca saiu. E tá feliz. Agora é o vereador. Saiu o vereador. Até deu uma apoiada dele também lá. E vou te falar que, pras pessoas ao redor, eu tenho certeza que ele é respeitado. Ele trabalha. Todo mundo fala, pô, esse rapaz é trabalhador. Olha o Dimas. Cara, você vê ele fazer desenhos. Ele faz funilaria de... Como é que chama aquela que você desenha com tinta nos carros? Display grafite? Tipo isso aí, é. Mas no carro, cara. Ele constrói. Ele construiu uma moto esses dias. Do zero. Você não construiu porra nenhuma. Nada. Nem minha vida direito. Eu tô em um processo de desconstrução. Sabe aquelas fotinhas? Eu sou o Matheus Ceará em desconstrução. Quase que eu fiz uma fotinha daquela. Porque a vida inteira eu tô me desconstruindo. E aí, cara, ela falou isso aí. Eu fui fazer show no bar de um amigo meu lá. Eu vi que vocês faziam show em bar. Olha só, cara. Uma cidade de 8 mil habitantes. Eu, tipo, fui o... Só porque pra 8 mil, habitantes, o Dimas deve ter tido quantos? Uns 600 votos eu elegei. Por aí, 600, 700 votos eu acho que elegei. Que loucura, bro. E aí você... O prefeito foi com 1.900 votos. O prefeito foi eleito com 1.900 votos. Tomamos nem 600. É. 250 ele tá eleito. Cara, acho que uns 300. A gente pode pesquisar depois disso. Se você se candidata lá, você vira prefeito, né? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Não sei. A cidade te respeita? Respeita. Não, eu tenho alguns trabalhos sociais na cidade. O que você fez pra cidade? Cara, todo ano eu faço distribuição de brinquedos. Esse ano eu já consegui 4 mil brinquedos pra distribuir no Natal. 400 cestas básicas. Porra, mas que tanta criança tem, cara? Basicamente é uma compra de votos que eu tô fazendo ano a ano. Pra quando eu sair prefeito, falar, viu aí, ó? Tá aí, ó. Tá aí. Na Páscoa, sempre... Porque a gente tem muito esse negócio do arroba, né? O negócio do arroba ajuda muito. Então, às vezes alguém pede, ó, me ajuda. Às vezes, de vez em quando, também eu falando isso aí, que eu falo isso em entrevista, às vezes. E, às vezes, eu posto uma foto no Instagram, eu falo que o meu Instagram é igual a Estrela Cadente. Eu posto a foto, já vem uns pedidos embaixo, sabe? O pessoal pedindo as coisas embaixo. Mas, às vezes, a gente consegue algumas coisas. Esse é o SBT. O SBT é muito carregado de pedidos. O SBT é muito carregado de pedidos.